Olá galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui não para divulgar o blog, longe disso, eu vim para agradecer o trabalho de todo mundo que votou na gente, que nos concedeu 13º lugar no ranking do Prêmio Vagalume. Não chegamos na décima colocação, não ficamos entre os 10, mas ficamos entre os 13 primeiros, uma votação muito significativa de quase 16 mil, e o voto de cada um, e cada uma foi muito importante. O esforço que vocês tiveram foi muito importante. Mostra que o nosso trabalho no Charo Brasil tem uma grande validade, porque nós temos você. Eu quero agradecer em especial a todos que colaboram, como o Rafael, a Gabriela, o Diego, a Bianca, o Rodrigo, a Rosaura, que nos ajuda mais informalmente, mas eu quero agradecer a todo mundo, do fundo do meu coração, porque nós conseguimos essa posição, e mostra que um trabalho de 4 anos começou com um cara sozinho, lá no início com um blog totalmente amador, hoje temos um blog praticamente profissional, que não deixa a desejar, e que tem conteúdo diverso, e que tem tudo sobre a Charo lá. Eu quero agradecer a você, seu voto e as vezes você se dedicou a isso. Muito obrigado mesmo. Não deixe de acessar o nosso blog, www.charobrasil.com.br O meu chão, de vez em quando é bom. Obrigado.